Vamos continuar e vamos ver que vai haver exemplos que esta função, vamos só tirar aqui os breakpoints, não precisamos deles, que esta função não faz. Mas se tivermos qualquer coisa como isto, com espaços, ele vai funcionar, mas se tivermos outros caracteres, isto assim funciona, mas se tivermos outros caracteres, por exemplo, qualquer coisa como um traço, por exemplo, o nome de uma cidade, ou de uma vila, vila verde, por exemplo. E se fizermos isto, ele transformou a primeira letra, mas a segunda, depois do traço, por exemplo, ele já não transformou. Por exemplo, se tivermos qualquer coisa como D. Alfonso Henriques, ele conseguiu transformar o D em maiúsculo, o A em maiúsculo, bem, aqui conseguiu porque o D está a seguir ao ponto, tem um espaço em branco, e aqui há espaços em branco a separar. Se eu não pusesse o espaço em branco, isto não funcionava, como podemos ver. Mas pronto, partindo do princípio que a pessoa introduziu corretamente, ele aqui também funcionava. Mas, por exemplo, temos notas línguas, o apóstrofe, por exemplo, qualquer coisa assim, e a seguir ao apóstrofe, ele também tinha que pôr em maiúsculo. Em português não existe, mas pronto. Em outras línguas, como o inglês, pode haver o apóstrofe. E aqui não tem espaço. Enquanto o D a ponto de D. Alfonso Henriques tem espaço, aqui com o apóstrofe não tem espaço. Por exemplo, isto assim ele transformava porque detetava o espaço em branco. Mas se fosse assim, ele já não funcionava. O H não foi passado para maiúsculo. Portanto, a nossa função está longe de estar a funcionar corretamente. Muito bem. Então, vamos fazer aqui mais umas alterações. E talvez dentro aqui deste for, nós podíamos separar depois cada string, de maneira a ver se tem mais alguma coisa. Aqui a primeira separação é por espaços em branco. Podemos ver se conseguimos criar agora, em cada uma destas strings, fazer divisões. Vamos, por exemplo, criar uma nova variável do tipo string. E vamos dizer, criar também outra rede de strings. A rede de strings 2, que é uma rede de strings. E já temos aqui duas variáveis iguais às que tínhamos antes. Podemos dizer que esta string 2 vai ser o nosso array string em si. E, por exemplo, E podemos dizer que Então, vamos criar aqui, para já mais uma, 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 uma variável. Res is string. E vamos dizer que res, é só para separar bem isto. Mas não é necessário. É igual ao extract string. Esta R2. Vírgula. E vamos dizer que é igual ao, por exemplo, Fost Rank. E o nosso separador vai ser, por exemplo, O traço de menos, ou apóstrofo. E podemos dizer, qualquer coisa, como o nosso separador era isto, Ou, por exemplo, este apóstrofo. Claro que nós não podemos usar esta anotação. Que isto ia dar um absurdo. E não ia dar exatamente o que nós queríamos. Porque, se fizéssemos isto, Ele separava primeiro pelo menos, E depois, pelo apóstrofo. Não é isto que nós queremos. Nós queremos que ele veja se é este, Ou se é este. Vamos pegar, Vamos colocar aqui uma lista. Por isso é que usamos parênteses retro. E fechamos. E fechamos. Vamos dizer que agora, Vamos só gravar. E agora vemos, Vamos correr o, O debugger, Para ver o que é que temos em res. Em, ArrayString dois, Str dois, E por aqui fora. Vamos executar. Vamos por aqui, Um exemplo qualquer. Vamos executar. e vamos ver o que é que ele o que é que vai acontecer aqui primeiro, Array de String 1 vamos por aqui ele separou colocou a primeira letra aqui já em maiúscula temos aqui isto o resto em minúscula como podemos ver no primeiro índice o I está em I I igual a 1 como podemos ver aqui e está a fazer isto de seguida começa neste ponho a primeira em maiúscula o resto em minúsculas este R2 vamos ver está vazio como podemos ver vamos continuar Array de String 2 vamos pô-lo aqui à vista está vazio por enquanto o res também vai estar vazio e agora o res está aqui vai continuar vazio está certo porque o João não tem nenhum destes caratés vamos continuar agora vamos para esta posição o I já está a 2 como podemos ver aqui continuamos ele já colocou o primeiro P em maiúsculas este R2 ainda está a 0 também não tinha sido declarado ainda este R2 já tem Pedro com P maiúscula o menos ABCD a R2 continua vazio agora o res foi declarado portanto está vazio e agora o Ré já já teve este fast rank o menos virla o o apóstolo STR2 está vazio está vazio portanto e ele aqui ainda não fez nada vamos continuar agora estamos no Dom Afonso STR2 STR2 o D tem em maiúscula apóstrofo o A continua em minúscula o res vai estar na mesma vazia e o res e aqui o res vai fazer o extract string que é uma função parecida com o split e vai continuar vazio vamos ver o resultado e o resultado não fez nada daquilo que nós pensávamos que ia fazer por causa deste extract string vamos continuar com o código vou aumentar aqui a janela e vamos continuar com o código que devíamos ter aqui STR first rank o menos e o apóstolo muito bem então a seguir vamos dizer que res é igual ou para mais ou menos o que fizemos mais ou menos o que fizemos lá em cima vamos dizer que res posição 1 só a primeira letra mais lower não precisamos de lower que ele já está em lower res do 2 até ao fim agora podemos fazer um array por isso é que nós posamos ali o array vai ser array string 2 e o valor vai ser o próprio res aqui já adicionamos ao nosso ao nosso array e agora podemos dizer por exemplo while res diferente lt vamos fazer o que? vamos dizer que res vai ser igual extract string extract string str2 next rank next rank e o separador vai ser exatamente isto o menos e o apósforo e agora posso dizer copiar esta linha para aqui penso que agora já temos aqui vamos só separar aqui isto rege vamos correr mas vamos pôr aqui uns break points senão senão vamos perder ok qualquer coisa assim vamos executar vamos aumentar aqui o debugger já temos aqui a nossa o nosso array string já separado estamos no índice 1 que foi onde pusemos ali o break point e já temos o j ainda não temos o j maiúsculo precisamos colocar o j maiúsculo a partir agora agora sim já temos o j no índice 1 o j já está maiúsculo vamos agora para o str2 vamos pôr aqui está vazio está vazio acabamos de o declarar ele já tem exatamente o que estava aqui a string João vamos agora declarar nossa array 2 vamos agora declarar a res que fica vazio vamos agora declarar a res que fica vazio vamos pôr isto mais pequenino não precisamos de isto tão grande e vamos ver agora o que é que res vai ser igual e res vai ter que ser igual a string vazia porque ele não tem nenhum caráter nem o caráter menos nem o caráter apóstrofe aqui o res como é string vazia o res como é João não extraiu aqui nada portanto continua a ser João como podemos ver o res continua a ser João e agora vai adicionar João ao segundo array com o j tem maiúsculo e aqui já vemos o João a ser adicionado vamos continuar e vamos ver se vamos fazer exatamente o que estava na linha 17 mas em vez de ser first rank vamos usar o next rank o rank seguinte vamos procurar por um menos ou por um apóstrofe é claro que aqui não tem portanto ele não vai fazer este extract string o res continua a ser agora end of t e o open não vai acontecer nada vamos continuar saímos deste while e vamos para a segunda iteração do ciclo fork e vamos para o índice 2 e já temos Pedro com P maiúsculo str2 está vazio agora str2 é igual a Pedro e como sabemos não vamos ter nem apóstrofos nem menos aqui o extract string não vai dar vai dar exatamente a string Pedro com a primeira letra e mais com os outros vamos adicionar depois aqui ao rei string 2 a string Pedro com o P maiúsculo e como também não tem nem menos nem apóstrofos fica na mesma vamos continuar e vamos fazer a mesma coisa nos outros mas o índice 3 já vai ter um apóstrofe estamos aqui e já colocamos o D maiúsculo o apóstrofo e o resto permanece igual vamos ver vamos ver o extract string desta string aqui por causa do agora do apóstrofo e vamos ver o que é que ele extraiu para res para res ele extraiu para já só o D maiúsculo este D maiúsculo que está antes do apóstrofo e aqui ele pôs o primeiro maiúsculo o resto em minúsculo que nem precisava porque na verdade como é a primeira letra já estava em maiúsculo agora vamos ver se deste lado temos mais alguma para pôr em maiúsculo e para isso vamos usar o next rank e vamos ver aqui este res como é que está res está com D e nesta raiz de string 2 vamos ter que pôr o D e o A está em maiúsculo o res o segundo já está em maiúsculo como podemos ver aqui ABC com A maiúsculo e falta ok falta adicionar ao rei string 2 eu adicionei o primeiro com este array mas não voltei a adicionar e falta aqui temos que adicionar res é ABC com A maiúsculo res igual a ABC o res já é 9 true aqui já temos o D e passamos para Afonso Henriques vamos executar isto de pressa vamos ver a janela temos quase tudo bem exceto aqui o H que não ficou correto a seguir ao menos e o A a seguir ao opóstrofe também não porque nós não adicionamos não adicionamos neste while falta nos adicionar ao array ok podemos fazer isto de várias maneiras mas uma das maneiras possíveis é dizer que se res for diferente EOT então vamos fazer o arrayed vamos fazer o mesmo que tínhamos ali anteriormente vamos adicionar este res se não se for igual end ou true não adicionamos nada também não há nada para adicionar não precisamos adicionar nada vamos dar dar aqui mais uma linha e antes do fim do while nós devíamos dizer que o arrayed string i index i passava a ser igual ao nosso arrayed string 2 e para isso podemos usar uma função chamada arrayed string e faz esta conversão arrayed nome arrayed string 2 e fazemos a passagem deste nosso arrayed string 2 que pode ter várias posições tudo para uma uma string em vez de termos que fazer um ciclo para cada elemento do arrayed string 2 usamos a função arrayed to string que faz este ciclo por nós e parece-me que irá tudo funcionar vamos executar novamente não sei onde é que eu tenho o erro já vi arrayed string arrayed string arrayed string tem aqui qualquer erro onde é que eu me enganei deixa-me pôr este maior diz que o nome não está igual nem sequer estou a ver porque é que não está igual copiar aquele colar estava mal escrito ok vamos executar isto depois qualquer coisa assim qualquer coisa vamos executar vamos executar vemos aqui o nosso arraye e vamos demorçar-nos e aí e aí e aí e aí vamos continuar res, já temos João com J maiúsculo aqui não vai acontecer nada já adicionamos para restring 2 vamos pôr aqui vamos continuar como aqui João não tem nada daquilo, não nos vamos preocupar lá está, está, end of true restring i onde é que está restring i é nem mesmo igual a João ok vamos para a posição 2 Pedro já está em maiúsculpia como também aqui não vai haver nenhum daqueles cartéis vamos seguir isto rapidamente agora sim interessa-nos este D traço Afonso e vemos que aqui já temos o res com o D maiúsculo ok ele já está maiúsculo também não há problema agora vamos continuar com este while res vai ser a extração deste Afonso aqui está Afonso enganei-me na escrita é este portanto separou o primeiro antes do traço e depois o segundo antes do traço vamos continuar Afonso com A maiúsculo já portanto ele aqui transformou o primeiro D maiúsculo depois este Afonso transformou o A maiúsculo que tenho o ifn a separá-los vamos continuar vai adicionar ao rei string 2 que está aqui agora a palavra Afonso Afonso com A maiúsculo é que está portanto agora só falta aqui o separador agora igualei mas ficou a faltar o separador não foi adicionado ainda o separador isto dava para fazer já na versão 21 em vez do string split o extract string funciona aqui são um bocadinho diferentes mas o o extract string obriga a muito mais código do que o string split que numa linha só fazíamos isto praticamente isto tudo vamos continuar e eu vou até tirar os breakpoints todos senão nunca mais acabamos esta execução e vamos à janela ver que quase conseguimos fazer qualquer coisa simplesmente ele aqui pôs o d e eu faltava o meu if e depois mais o o Afonso e depois o restante da string vou só copiar isto vou executar isto sem o registro vamos executar e temos aqui uma falha a partir do 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 sítio que temos o o menos que também coincide com depois o sítio onde temos o código também para o que aplica o apóstrofo vamos parar o teste vou interromper o vídeo e continuamos no vídeo seguinte